E aí galera, beleza? Hoje a gente vai fazer um videozinho do que você precisa, o básico, pra poder começar a voar. Então vamos lá. Primeira coisa de tudo. Você vai precisar de um rádio. Não precisa ser um desse, desse pra cima, mais caro, não precisa desses mais caros. Pode começar com um desse aqui. Esse daqui no caso é um Flysky FS-I6. Simples, barato e vai funcionar, ainda mais quando você for começar a aprender e tudo. Nem sempre você quer investir mil, mil e quinhentos, mil e duzentos, oitocentos reais num rádio. Esse daqui hoje em dia varia entre trezentos e quinhentos reais. Segunda coisa que você vai precisar. Óculos. Esse daqui é o E-Shine EV100. Tome cuidado porque nem todo mundo se acostuma com esses óculos, óculos mesmo, né? Tem gente que só dá certo com um caixote. Caxote, vou pôr uma imagem aqui de um caixote. Então se tiver alguém aí na sua região que voa e tudo, você sabe que tem um óculos, talvez não voa, mas tem um óculos em casa. Pede pra pôr no rosto pra ver se você vê duas imagens, se vê uma e mais, se consegue focar tudo certinho. Pede pra analisar isso se for possível. Se não for possível, aí é meio que sorte. Mas o mais garantido é o caixote, apesar de eu preferir muito mais esse pelo fato de ser pequeno, compacto, leve. E bom, o único ruim desse é que não tem DVR. Terceira coisa. Carregador. Não me inventem de comprar uns carregadorzinhos assim. Só tem esses plugzinhos de balancear. Aqueles carregador Emax. Não compensa, gente. Não comprem. Compra um ISDT. Alguma coisa simples, barato e bom. Vai funcionar, não vai estragar suas baterias. Daqui vai matar a tua bateria e vai ser uma porcaria. Usa um carregadorzinho minimamente decente. Próxima coisa que você vai precisar é alguma coisa pra alimentar seu drone. Ou seja, baterias lipo. Essa aqui tá feia, já é mistureba de células. Mas resumindo é isso. Se atente à quantidade de células. Se você pegar o cabo de balancear e tiver 5 fios, ele é um 4S. Se tiver 7 fios, ele é um 6S. Se tiver somente 4 fios, é um 3S. Sempre elimina um fio, vai ser a quantidade de células. Que quando você for comprar vai estar S. Não sei o que é S. 4S, 3S, 2S, 6S, 5S. Se atenta pra isso, porque se você conectar uma bateria 6S num ESC de 4S, vai explodir. Vai pegar fogo. Mesma coisa, se você pegar um ESC de 3S e pôr numa bateria 4S, vai pegar fogo. O que você pode fazer em um ESC, normalmente eles vão falar, varia de 3 a 6S. Aí você pode pôr qualquer dessas baterias. Mas se for um que vai 3 a 6S, você não pode pôr um 2S, concorda? E é basicamente isso. Ou seja, de 3 a 6S, você pode pôr 3, 4, 5, 6S. Próxima coisa. Na minha opinião, um dos mais importantes, pra você poder voar um drone. O drone em si. É aí que entra a questão. Que tipo de voo você quer? Você quer fazer um voozinho mais cinemático? Tem pessoas que vão falar, ah, mas dá pra fazer uma obra com não sei o que. Sim. Mas qual o objetivo, tipo, de um desses daqui? É fazer umas filmagenzinhas mais cinemáticas. Não é pra você ficar dando dive e tudo. Um que vai ser mais pra ficar dando dive, vai ser tipo um desse. Uns 5 polegadas. Bom, forte, resistente. Aquele ali, que é um ProTec 35. Se você explodir isso aqui no chão, vai quebrar muito mais fácil do que aquele. Só que aquele ali, você não pode voar dentro de casa. Perde pessoas e tudo. Vai ser esse daqui, porque tem as proteções, ele é mais leve. E assim em diante. Então você tem que saber qual que é o ramo que você quer ir. Se você quiser fazer uns voos mais long-range, eu recomendaria um 7 polegadas, talvez um 6 polegadas. Quer fazer corrida ou um freestyle? Eu recomendaria um 5 polegadas, que é esse daqui. Se você for ver, esse é o meu freestyle. Ele é um pouquinho maior, tem um corpo um pouco maior aqui, o centro dele, né? Para a corrida, eu usaria mais um desse daqui, que é mais fininho, mais leve e tudo. Mas tudo é 5 polegadas. Agora, se você quiser fazer uns voos mais cinemáticos... Esses daqui, CineWoop. Se quiser fazer uns voos mais parados, vai ser tipo um Phantom daqueles. Se você quiser fazer uns voos só mais para brincar, dentro de casa e tudo... Esses carinhas aqui, CineWoop, são muito legais. São muito resistentes, não vão quebrar e tudo. Só se atenta, é bom você comprar algum de uma marca boa. Esse aqui é um da Newby Drone, né? O frame, pelo menos. Que esse aqui, ó, já levou muita porrada e tá vivo o frame. Agora, se você pegar um desses e achar ainda a vida, quebra muito fácil. Então, se atente a isso. Outra coisa, a placa dele, se atente porque tem uns que vêm com o próprio rádio. Compre um que seja só o frame, motores e tudo. Ou um que seja pronto para voar, mas que possa conectar no seu rádio. Sempre tem que ficar com isso em mente. Você não pode comprar um drone que conecte em, vamos dizer, Fly Sky e você tá com um FR Sky. Não vai dar certo. Ou um Spectrum da vida, não vai dar certo. Aí você teria que comprar um módulo, um multiprotocolo ou outro rádio. Temos essa classe aqui. Esse aqui é um 90mm. Eu, em particular, não gosto muito. Não é muito bom nem para dentro de casa, nem para fora de casa. Ele é meio que um... Coisa para você voar dentro de um galpão. Se você quiser voar dentro de um galpão. Um 90mm. É uma opção boa. Tchau. 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 Tchau.